E então, Zenó, você vai mesmo nos deixar, hein? Eu vou, mas se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou comprar um automóvel e uma casa. Compre mesmo! Ah, Zenó, deixa disso. Isso aí nunca deu dinheiro a ninguém. Ah, você que pensa, meu avô ficou rico com isso aqui, tá bom? Até a volta. Felicidade, Zenó. Até a volta. Pode deixar que eu cuide dos seus interesses, né? Até a volta. Boa sorte, Zenó. Até a volta. Tchau, Zenó. Felicidades pra você. Pode deixar, você vai ver se dá dinheiro ou não. Cê sabe, né? Então, quem conhece minha vida é ele aí. Até a volta, Michel. Até a volta. Felicidades pra você, hein, Zenó. Acabar chorando aqui também. Tchau, Zenó. Tchau, Zenó. Tchau, Zenó. Quem é você? Eu sou o Zenó. Eu sou o Pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí? Isso aqui é um realejo que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte ou dando sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rica, eu faço qualquer sacrifício. Contanto que eu não faça mais pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. A senhora não é daqui, não, dona? Não, mas todos os anos eu venho passar as férias aqui. A sua cidade é pequena, mas o povo aqui vive alegre, contente, feliz, não? É, nós aqui somos quase tudo uma família só. Olha o Maestro. Pega o serviço por mil e diz pros músicos que foi por cem. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Bem, seu Bigari. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. O padre tá pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado. Ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo todo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí, aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado. Dá de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sua terra, hein? Parei. Tem mais coisa, hein? Hum, você não viu foi nada. Me dá uma só aqui, moço. Ah, uma sorte pra moço. Felicidade. Obrigado. Seu Zenon, esse periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Fui ver a verdade. Mas é natural que é verdade. Se pensa que nós tá aqui pra enganar os outros, é, esse periquito é infalível, gente. E que boa que eu me livrei, hein? Porque você merece uma gratificação. Tá com carteira e tudo e vai trabalhar, vai. O senhor merece muito mais do que isso. Obrigado. Ô, primeiro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra sorteira. Não, vamos pra sorteira. Sorteira. Isso, pra moço sorteira. Muito obrigado. Mais uma. Outra pra moço sorteira. Outra pra moço sorteira. Ai, vamos. Sorteira. Você também é sorteira. Vamos pro sorteiro aí. Isso, sorteira. Parabéns. Donaldete, a senhora já ouviu falar do periquito milagroso? Não. Pera aí que eu vou te contar. Diz que ele descobriu até onde tava a filha do coronel Eusébio. Não diga. Dona Maricota largou do marido por causa do periquito. Descobriram tudo. Verdade. Vamos lá tirar sorte também? Vamos. Então o senhor vigário disse isso? E disse muito mais. Eu sei de tudo isso porque eu tirei a sorte com o periquito. Mas esse negócio de periquito é bobagem. É bobagem pra você. Pra cidade toda está dando certo. Olha, tem também aquele negócio do delegado. Vou te contar. Oh, que surpresa. Foi bom eu te encontrar. Você não soube do periquito do realejo? Não. Pois olha, o bichinho adivinha tudo. Dizem até que faz milagre. Onde é que ele está? Na praça. Vamos lá. Olha, tirei a sorte com o periquito. Fiquei sabendo que o maestro pega serviço muito mais caro do que ele fala pra nós. Eu não acredito. Eu acredito porque esse periquito não faz. Pois olha aqui. E se for verdade, eu vou quebrar a cara dele. Eu ajudo que quebrar. O quebrão também quer. Moço, esse periquito é bom mesmo? Ô, seu rapaz, ele já ganhou três viagens pros Estados Unidos em concurso de adivinhação? Pois olha, se ele adivinhar aonde o meu marido esteve ontem à noite, eu lhe darei cinco mil cruzeiros. Ei, velho, vai tratando o desquite. Vamos, um aí. Vamos, mulher casada, hein? Mulher casada. Isso, mulher casada. Pronto. Vai ter uma vertigem aí, hein? Ah, miserável. Bem que eu desconfiava, mas eu mato este homem, eu mato este homem. Então, me dá os cinco mil cruzeiros antes de matar. Mas o senhor tem certeza disso, seu coletor? Olha, quem falou foi o prefeito. Esse homem é um herege, é uma alma danada. Seu padre, esse sujeito é perigoso. Não é possível. Chico, nem queira saber o que ele já disse do senhor. Vamos, olha o piquitinho que adivinha tudo, presente, passado e futuro. Vamos, uma pra senhora aqui, outra pra moça, moça sorteira. Isso, essa também, uma sorteira. Outra sorteira aí também. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dinheiro pra cá, bilhete pra lá. Vamos, a menina sorteira aqui. Vamos lá. Aí o outro aqui. É de manhã, vou trabalhar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto